Começam amanhã as inscrições para mais de 6.400 vagas no concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos. Entre as milhares de oportunidades, um dos mais cobiçados, o cargo para auditor fiscal do trabalho. São 900 vagas com remuneração inicial de R$ 22.921, a maior de todo o concurso. Podem concorrer a essas vagas todos os profissionais que tenham certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos estabeleceu que 5% das vagas de cada cargo sejam voltadas à contratação de pessoas com deficiência e 20% de candidatos negros. As inscrições vão até 9 de fevereiro e as provas serão aplicadas em 5 de maio. Dúvidas podem ser esclarecidas no site gov.br barra gestão barra concurso nacional.